A siriema é uma ave endêmica encontrada em quase todo o Brasil e em alguns países como Paraguai, Bolívia, Argentina e Uruguai, porém não é encontrada nas áreas de florestas mais densas como a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica. Essa ave gosta de habitar áreas abertas como cerrados, campos e pastagens. Está presente desde o Maranhão até o oeste de Mato Grosso. Também percebe-se grande concentração das sirienas, principalmente no estado de Minas Gerais. A siriema pode alcançar até 70 cm de altura e 90 cm de comprimento. Costuma pesar até 1,4 kg e, apesar de o porte não ser considerado um dos maiores, não deixa de apresentar aspecto imponente. Isto sem dúvida se deve ao tamanho de sua crista que chega a medir 12 cm. A crista é formada por um tufo de penas que se destaca da plumagem da ave, cinza amarelada e com finas riscas escuras. A siriema é uma das poucas aves que possui pestanas, o que dá a ela uma imponência diferenciada das outras aves. O abdômen da siriema se diferencia da cor predominante de sua plumagem por ter coloração mais clara, ainda que sutil. Também se diferenciam do cinza amarelado, as patas e o bico. Ambos são da cor vermelha. Outra curiosidade sobre as siriemas é que os mais jovens costumam em alguns casos ter a mesma altura dos mais velhos, dificultando a diferenciação entre elas. Porém os mais jovens, os olhos têm tom amarelado, já nos adultos, a tonalidade predominante é o cinza. Outra diferenciação entre elas, embora não ocorra com tanta frequência, é o tom do bico, que em alguns casos pode se mostrar mais escuro nas siriemas mais jovens. O nome siriema, provavelmente é de origem da língua tupi, falada pelos indígenas brasileiros, que significa ave de crista erguida. Sem dúvida, o bico da siriema é a sua maior arma nas suas caçadas, pois o utiliza para capturar e matar as suas presas. Os dedos das patas são pequenos e não possuem garras, por esta razão não desempenham grande papel para o abate de suas presas. Contudo, se mostram úteis para atacar presas maiores. Com as patas, pisam as presas maiores em seguida, destroçá-las usando o seu bico poderoso. A siriema prefere ficar no chão. É uma ave bem sociável, vive em pares ou em bandos. Em perseguição, foge em grande velocidade e alçam voos curtos, antes de voltar ao solo para correr. Dormem empoleiradas em árvores. Costumam fazer seus ninhos com pouca altura do chão entre 4 ou 5 metros do solo. A escolha da árvore para fazer o seu ninho, atende sua necessidade de permitir o acesso a ele após curtas revoadas. A ciriema é uma espécie muito comum nas regiões de Cerrado e no sul do Brasil e não corre risco de extinção. Graças à sua ótima capacidade de adaptação e ausência de predadores naturais, a ciriema garante a beleza dos campos onde se cria gado. Deste modo, possuem uma população estável, sendo caçadas ocasionalmente por falcões ou serpentes maiores. No Brasil há uma diversidade muito grande de animais e aves, sendo um país de dimensões continentais, com densas florestas, cerrados e o semiárido do Nordeste. Não é de se admirar que nossa fauna e flora é riquíssima e abundante. Trouxemos neste vídeo uma das espécies de aves, mas há outras que ainda destacaremos num próximo vídeo. Se gostou do conteúdo, aproveite e deixe nos comentários e inscreva-se no canal.